A próxima questão, a questão número 5, diz assim, o monômio que se deve somar, vou abrir a questão aqui, certo pessoal? Assim, a questão número 5, é o monômio que se deve somar a 5x²y³, para obter menos 7x²y³, é, isso aqui eu não vou colocar a alternativa não, dá para colocar aqui, a letra A ele colocou, menos 2x²y³, a letra B, menos 2x²y³, a letra C, menos 12x²y³, e a letra D, menos 12x²y³. Vamos lá fazer isso aqui pessoal, pessoal, olha só, primeira coisa, você entender a pergunta, ele está dizendo o que, o monômio que se deve somar a esse monômio aqui, 5x²y³, para obter esse aqui, quem é que eu vou somar? Pessoal, olha só como é que você vai fazer, ó, você tem esse monômio aqui, ó, 5x²y³, você vai somar um termo aqui, ó, somar o que ele está falando, ó, somar quem? Para obter, essa palavra obter aqui pessoal, é igualdade, eu vou somar um termo que vou obter quanto? menos 7x²y³, menos 7x²y³, quem eu vou somar aqui? Vou somar uma variável, a letra P, somar um P aqui, ele quer saber exatamente quem é esse monômio que você vai somar, para obter esse resultado, ó, uma expressão, como é que você responde isso aqui, ó, você vem aqui e coloca, ó, P vai ser quem? Vai ser menos 7x²y³, aí você vai passar esse 5x²y³ para lá, certo? Se ele está positivo, ele passa negativo, ó, menos 5x²y³, e ele quer saber exatamente essa soma, Então, olha só, são dois monômios semelhantes, soma de monômio você faz o quê? Você repete as variáveis e soma só os coeficientes, que é a parte numérica, certo? Então, você vem aqui, ó, o P vale quanto? Menos 7 com menos 5, você repete o sinal de menos e soma, isso aqui dá menos 12, menos 12x²y³, a alternativa correta é a letra D, alternativa correta, certo? Essa questão, bem interessante. Essa questão, é só você ter um jogo, lembrar do jogo de sinais, certo? A questão que eu vou colocar para vocês aqui, ó, vai ser essa aqui, ó, a 06. Pessoal, a letra A, ele diz que é x mais 4y, mais 2z. A letra B, ele dá x menos 4y, mais 2z. A letra C, ele dá menos x, mais 4y, menos 2z. A letra D, ele dá menos x, mais 4y, 4y, mais 2z, certo? Ele quer saber exatamente o resultado dessa simplificação dessa expressão. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é ter cuidado para você não errar nenhum jogo de sinais, certo? Nessa expressão, pessoal, tem parêntese, cochete e chave. Você deve responder primeiro nos parênteses, certo? Depois, os corchetes e por último a chave. Então, você vê aqui, ó, já vou colocar aqui já respondendo. Vai ficar x, repete o x, sinal de menos, abre chave, ó, coloca o z mais x menos o y, sinal de menos, abre o corchete, certo? Dentro do corchete, você vê aqui e coloca os valores, ó. É x mais y mais z, certo? Pessoal, já vou eliminar esse parêntese aqui, ó. Esse sinal de menos, ele vai trocar todos os sinais que estão dentro do parêntese, certo? Ó, menos com mais fica menos x. Menos com menos fica mais y. E menos com menos fica mais z. Aí, coloca o sinal o x aqui fora, certo? Vai ficar mais x, fecha o corchete. Aí, menos o y, menos z, e fecha a chave, certo? Só, agora você vê novamente, ó. Você repete. O x que está fora, aí menos, abre chave. Ó, z mais x menos o y. Pessoal, olha só. Dentro do corchete, tem valores que dá para ser eliminado, certo? Olha só, eu vou eliminar esse mais x com esse menos x, porque eles são simétricos, certo? Ficou o que aqui, pessoal? Ficou y mais um y, dá quanto? Um y mais um y, dá dois, ó, dá dois y, certo? E z mais um z, dá mais dois z. E sobrou esse x aqui, ó. Eu vou fazer esse jogo de sinais aqui, ó. Menos com mais fica menos dois y, certo? E menos com mais fica menos dois z. E sobrou esse x aqui, ó. E menos com mais fica menos x, ó. Aí, ó, você repete o que está fora aqui, ó. O menos o y e o menos o z. Aí fecha a chave. Aí novamente, ó. Você vê aqui, ó. Você repete o x que está fora. O menos abre chave. Eu vou tentar simplificar mais isso aqui, ó. Vou ver que tem algum termo semelhante isso aqui, pessoal. Olha só, esse z, esse z positivo, ele cancela com esse z negativo, certo? Tem mais algum termo que cancela aqui, ó. Esse x positivo, ele cancela com esse menos x, certo? Ficou quem aqui, pessoal, sem cancelar? Ficou menos dois. Olha só. Ficou menos dois y com menos esse y e com menos esse y. Aqui dá menos três y, certo? Menos um com menos dois dá menos três. Menos três com menos um dá menos quatro. Então fica menos quatro y, certo? E ficou quem aqui, ó. Esse menos dois z. Aí fecha a chave. Aí você vem aqui, ó. Você repete o x. Agora eu vou eliminar a chave. Esse sinal de menos, ele vai multiplicar quem está dentro do parênteses aqui, ó. Aliás, dentro da chave. Menos com menos dá mais. Então fica mais quatro y e menos com menos dá mais. Fica mais dois z, certo? Pessoal, qual é a alternativa? Por quê? Não tem como mais simplificar. Esses termos, eles não são semelhantes, certo? Então, x mais quatro y mais dois z. A alternativa correta é a letra A. Nessa questão é só ter cuidado para não errar. As multiplicações do jogo de sinais, certo? Vamos lá. Vamos lá.